Alangani, a gente vê essa movimentação, mas parece que a OPEP não vai tomar nenhuma atitude para aumentar a produção, né? Por mais que a demanda esteja aumentando, todos esses conflitos estejam fazendo com que a demanda aumente e também a produção mundial precisa aumentar também, mas a OPEP parece que vai manter ali a produção, vai fazer os aumentos já programados, sem aumentar muito a produção. Você acha que eles não querem expandir muito a produção para, de repente, não deixar muito petróleo no mundo, cair o preço e aí também tem esses riscos aí de coronavírus, né? De repente, é alguma coisa mais planejada com estratégia da OPEP e dos produtores? Eu acho que faz sentido, sim, esses países acabam formando um cartel, um verdadeiro oligopólio, um cartel mesmo, onde eles acabam tendo uma influência muito forte sobre o preço, né? E isso acaba sendo vantajoso para esses países produtores de petróleo, como a Arábia Saudita, o maior produtor do mundo, como o Iraque, como o Irã, acabam se beneficiando muito, a própria Rússia, da produção de petróleo. Olha o que é muito interessante, eu vi um gráfico, Felipe, onde o preço do petróleo e aí também a inflação americana estava lá embaixo e a aprovação do Biden lá em cima. E aí é muito interessante como esse gráfico é correlacionado. À medida que sobe o preço do petróleo e isso puxa em parte a inflação americana, a aprovação do Biden acaba caindo. Então, só estou trazendo isso para mostrar como essa questão do petróleo, né? Ela tem impactos, inclusive, políticos, né? Porque acaba pegando na inflação dos países, acaba atrapalhando custos de produção da empresa. Então, é uma questão bastante relevante. E só para concluir algo também que eu não havia falado, a Exmobile, que se eu não me engano é uma das maiores empresas produtoras de petróleo do mundo, anunciou seu plano verde, intensificar esse gás limpo, essa energia limpa. E aí também reduzindo a produção de petróleo para migrar para essa pauta ISG. Qual que é a ironia de tudo isso, Felipe? A ironia é que esse movimento para o ISG turbina ainda mais o preço do petróleo.